Olha só que interessante esse trechinho aqui. Pode ser que algum imprevisto o obrigue a cancelar ou adiar planos e celebrações. Não veja isso como uma derrota, mas como um indicador de uma necessidade de ajuste nos planos. Se algo der errado em sua vida, será bom contar com uma margem de segurança maior. E essa margem, geralmente, é o dinheiro reservado para conquistar algum sonho ou mesmo a aposentadoria. Isso se constrói à medida que evoluímos. Para evoluir, precisamos nos inspirar. Não limite sua vida, portanto, a apenas um sonho, principalmente se for um sonho burocrático como me aposentar. Adote um estilo de vida mais simples e econômico para que sobre dinheiro para mais experiências e celebrações. Comemore mais, ame mais, crie mais, arrisque mais, aprenda mais. Também se esforce mais e quanto maior esforço, maior deve ser a celebração. Com isso, sua vida tenderá a ser mais prazerosa. O prazer viver será, como consequência, a inspiração para novos planos de crescimento. Se não for a garantia para a prosperidade financeira, no mínimo fará de você um ser humano melhor, como foi seu Bruno, meu avô. Esse é o trechinho do meu livro, 10 bons conselhos de meu pai. Aqui você vai entender o porquê do meu avô aparecer. É um trecho bastante oportuno nos tempos que estamos vivendo de pandemia, nos tempos que as pessoas estão reajustando seus planos para poder se encaixar nessa nova realidade econômica, nova realidade de convívio social que estamos vivendo. Leitura que eu recomendo, bastante agradável para esse período de quarentena. Uma leitura em que a gente vai bater um papo, conversar como que tomando um café nesse momento que as pessoas estão tão distantes, mas ao mesmo tempo tão conectadas pela internet. Boa leitura para você, tenho certeza que vai gostar. Boa leitura para você, tenho certeza que vai gostar.